Participe do Adora Jump! A maior expressão de alegria, louvor e adoração na santidade! Ministração Marcos Santos! Participação especial Ministério de Louvor Geração Jump! Dia dezenove de outubro, às sete da noite! Na Igreja de Deus Peniel! Localizada na bola do Jorge Teixeira, em frente à casa do Marcineiro! Realização Rede de Jovens Geração Peniel! Adora Jump! Jovens em unidade, multiplicando o poder!